Salve, salve rapaziada Aqui é o Mano Will com mais um vídeo pra vocês Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje A gente vai instalar aí um som ambiente No carro, vou mostrar pra vocês aí o que Que eu vou tá colocando aí Vou colocar essa Esse grave aqui da Taiga De 12 polegadas 450 Watts RMS Comprei também aqui Dois pares da JBL Pra colocar nas portas O som original não Não aguenta O módulo Com dois pares Esse aqui é o conversor De RCA Meu som original Não tem entrada de RCA Então a gente instala esse aqui E o módulozinho Taramps de 800 Pra tocar lá tudo Então um somzinho básico Um somzinho ambiente Então tá tudo aqui Eu vou me arrumar E vamos partir lá pra deboche Pra instalar esse som aí Vamos ver Vamos ver depois Como é que vai ficar Batendo aí Eu vou colocar Nesse prisma Um carro sedã Então Vai tá aqui no porta-mala A caixinha E eu vou mostrar Todos os detalhes pra vocês Tá bom? Estamos chegando aqui na deboche Vamos instalar Esse somzinho aqui Esse kit Já já eu mostro pra vocês Realização de um sonho aí Por mais que seja Um som ambiente ainda Mas é o início De um projeto aí Que eu tenho pra esse carro Pra esse canal Beleza? Chegando aqui já Chegando aqui Chegando aqui Saindo aqui agora Passar aqui no posto Botar aqui um gás Porque Também tá feio Isso aí rapaziada Finalizamos aqui A instalação do som Ficou chave demais Ficou top Tá com gravizinho da Tiger Quase 150 Bate lindo demais Bate bonito demais Aí eu vou ter que colocar Futuramente o processador Um crossoverzinho Pra dar mais uma Regulagem nele Pra bater ainda melhor Entendeu? E futuramente trocar O JBLzinho Que eu coloquei Que não foi O JBL ideal Entendeu? É... Pra esse som Mas mano Tô satisfeito demais Eu vou mostrar Pra vocês Batendo certinho Beleza? Eu vou tirar você Eu vou tirar você da rua Ficou show de bola O som Tá batendo muito filé Tem como melhorar ainda Um pouco mais Colocando aí Um processador Um crossoverzinho Pra dar mais uma regulada No grave Na voz aí Mas ficou show de bola Então Ficou essa caixa aqui Com Tiger Out De 450 Que são os alto-falantes antigos Original Com o carro ainda Tem até aqui O nome GM Esse aqui é do Original do carro Colocamos aí Um JBLzinho Na porta Não dá pra ver Mas tá com o JBLzinho Ficou sensacional Mano Deixa aí nos comentários Qualquer dúvida Qualquer pergunta Eu vou estar respondendo Eu montei aqui em Lusiana Na Deboche E ficou muito bom Beleza? Então Acompanha aí Que a gente ainda vai melhorar ainda Desse projeto Vai ficar ainda melhor Beleza? Deixe seu like Se inscreva no canal Vamos bater mil inscritos aí Conto com a sua ajuda Até a próxima Tamo junto Valeu